Bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Deputado, e eu vou começar por esse tema que suscitou os comentários dos nossos analistas, que é essa indefinição dentro do União Brasil. Quem o partido irá apoiar? A reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes ou a sua candidatura? Já há algum direcionamento nesse sentido? Qual a importância do apoio do partido para a sua candidatura? É fundamental e eu tenho plena convicção de que vou conseguir. E a gente deve formalizar esse apoio em abril. Já tem o apoio de principais figuras nacionais, também estaduais, no partido aqui no Estado de São Paulo para conseguir essa nomeação na convenção que deve acontecer em abril. Então, a CM Neto, o nosso líder na Câmara dos Deputados, o deputado Aguimar Nascimento, o nosso líder no Senado, o senador Efraim Filho, membros da executiva estadual, eu próprio, o deputado Marangoni e outros têm endossado essa candidatura. Então, a corrente majoritária que apoia a minha pré-candidatura à prefeitura da cidade de São Paulo e uma corrente minoritária que quer apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. É legítimo que eles levem o nome do prefeito para a convenção municipal, mas eu não tenho a menor dúvida de que o meu nome vai ser o vitorioso e vou levar a candidatura até o final. E aproveitando o gancho dos comentaristas, não é uma pré-candidatura para marcar a posição, não é uma pré-candidatura para aumentar minha votação por legislativo, é uma pré-candidatura para vencer as eleições. Agora, deputado, o senhor citou aí uma série de líderes espalhados pelo país que apoiam a sua pré-candidatura, mas quem manda no partido aqui, desde que era o PFL, depois Democratas, é o vereador Milton Leite. Basicamente, é ele quem dá as cartas aqui e ele não quer a sua candidatura. Ele quer apoiar o prefeito Ricardo Nunes. O senhor já conversou com ele? Já conversei, nós temos essa divergência. O vereador Milton Leite deseja apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, mas como eu coloquei para você, primeiro, são figuras também do Estado e da Cidade de São Paulo que apoiam o meu nome, como eu coloquei, do próprio deputado Marangoni, que é assim como eu, colega de Executivo Estadual. E o outro ponto bem colocado também é de que a candidatura na Cidade de São Paulo é uma candidatura que pauta a eleição de 2024. Ou seja, o grande debate nacional acontece em torno do debate eleitoral na Cidade de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do país. Ou seja, maior até do que outros estados, até do Distrito Federal, e, portanto, tem uma importância nacional. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a decisão e os apoios estaduais e nacionais do União Brasil vão ter tanto peso quanto a decisão das lideranças locais. Agora, falando um pouquinho de propostas, deputado, quero focar um pouco na segurança pública, que é majoritariamente de responsabilidade do Estado, mas, obviamente, que as ações resvalam em medidas adotadas no município. Nós noticiamos agora há pouco a retomada da Operação Escudo com alguns policiais, se não me engano, cinco, nas últimas horas, que foram acometidos por criminosos aqui no Estado de São Paulo. E quero te ouvir também sobre a questão das câmeras corporais. Tarcísio de Freitas, crítico nessa última decisão dele a respeito do uso, da implementação dessas câmeras. Queria sua opinião sobre isso e o que a capital pode fazer para tentar ampliar a utilização desses equipamentos, a não ser que o senhor seja contra. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, segurança pública, para mim, é a principal bandeira de pré-campanha à Prefeitura da Cidade de São Paulo. Não dá para fugir da responsabilidade de dizer que é só de competência do governo do Estado, porque não é. A cidade de São Paulo bateu recorde no ano passado de furtos e de roubos, bateu recorde de criminalidade, e isso não tem paralelo com outras cidades do mesmo Estado, ou seja, sobre o mesmo governador, outras cidades do Estado de São Paulo tornaram-se mais seguras. Por que a capital, por que a cidade de São Paulo se tornou mais violenta, se tornou mais insegura? Por falta de política pública, por falta de firmeza no combate ao crime desorganizado e ao crime organizado. A cidade está absolutamente abandonada, está dominada pelo crime. Na minha avaliação, deve ser adotada uma política de tolerância a zero. Se algum bandido coloca a arma na cabeça de um cidadão, esse bandido tem que ser abatido, ele tem que ir para a vala, ele tem que morrer, ele tem que ser morto, nos termos da lei, da legítima defesa de terceiro, em que a guarda municipal pode atuar, e na minha avaliação deveria inclusive ser transformada em polícia municipal para agir também com ronda ostensiva, para agir também com abordagens, com a fundada suspeita, sem ter as suas abordagens anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça devido à insegurança jurídica da Prefeitura e da Câmara Municipal não legislar no sentido de transformar a guarda municipal em polícia municipal, coisa que já tem respaldo do Supremo Tribunal Federal, tem respaldo até do Ministério da Justiça e não é feito por pura falta de vontade política, a falta de policiamento comunitário também, da presença da polícia municipal nos bairros, como se faz no policiamento no Japão, em Tóquio, com que nós inclusive já temos um convênio para treinar, para que a polícia de Tóquio treine a polícia brasileira, a polícia do Estado de São Paulo, nós podemos utilizar esse convênio com toda a sua plenitude, com todo o treinamento que já é dado numa das democracias mais seguras do mundo, que é referência para o mundo inteiro em segurança pública, também em relação às câmeras, acredito que as câmeras elas precisam ser instrumento para combater o crime, ela não pode ser um instrumento para punir o policial que está no exercício regular das suas funções, ou seja, a gente precisa colocar tecnologia embarcada nessas câmeras para a gente ter reconhecimento facial e prender o sujeito que está foragido, que está descumprindo uma saidinha que nem deveria existir, aliás, o projeto de lei de minha autoria, relatado pelo atual secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrit, foi aprovado na Câmara dos Deputados e até agora o Senado está sentado em cima do fim das saídinhas. No ano passado, também aprovei um projeto de minha autoria que aumenta a pena de furto, roubo, receptação, aliás, para falar sobre outros dois pré-candidatos, deputado Atabto e deputado Guilherme Boulos, ambos não votaram, se omitiram nessa votação, mas ainda assim conseguimos aprovar esse aumento de pena na Câmara dos Deputados, também parado no Senado, o fim da progressão de regime, que também é outra pauta fundamental, deveria caminhar, não caminha, mas de todo modo a Prefeitura pode fazer muito. Então, ronda ostensiva, retomar a Romu, a rota municipal que foi extinta pelo governo de Marta Suplicy, que aí agora sinaliza de ser vice de Guilherme Boulos, que tem como um dos seus calcanhares de Aquiles a segurança pública, justamente, então, as rondas ostensivas, o policiamento comunitário, a política de tolerância zero, declaração de guerra ao PCC com o núcleo de inteligência, junto com a Polícia Federal, Polícia Militar, o Ministério Público para combater essa organização criminosa que domina a cidade de São Paulo, e tecnologia embarcada nas câmeras, tanto das câmeras corporais, como também nas viaturas e nas câmeras da cidade de São Paulo, utilizado no circuito de cercamento eletrônico, para a gente aprender os veículos roubados e furtados, e também reconhecer aqueles sujeitos que deveriam estar na cadeia. O senhor vai ser candidato a prefeito, né? Então, não é o senhor quem vai dizer qual é a câmera que os PMs vão utilizar, ou só vai poder ser ouvido, né? Mas não escolher a câmera, alterar a legislação, treinar a policial militar, como prefeito. Quando eu falo de treinamento, eu estou falando sobre Polícia Municipal. Quando eu falo sobre tecnologia embarcada nas câmeras, eu também estou falando sobre Polícia Municipal. Estou falando de viaturas e estou falando de fardamento também. A Guarda Civil pode fazer isso? Pode, sem dúvida nenhuma. Hoje, você já tem câmeras que são colocadas em viaturas na Guarda Civil para fazer o reconhecimento de placas de carros roubados ou furtados. Agora, o investimento não é suficiente, é um número muito pífio que não atende à lógica do cercamento eletrônico, que é justamente cercar, impedir que qualquer carro entre ou saia ou circule dentro da cidade que tenha sido fruto de crime. Deputado, o prefeito Ricardo Nunes implementou a passagem gratuita agora aos domingos, no transporte municipal, e a prefeitura disse que o movimento aumentou em 30% nos primeiros domingos em que funcionou a gratuidade. O senhor, se for candidato e for eleito prefeito, pretende manter essa gratuidade aos domingos, rever, ampliar? Qual é a avaliação que o senhor faz também do tamanho do subsídio que a prefeitura paga às empresas que operam o transporte público em São Paulo? O subsídio tem aumentado, o prefeito entende que essa é uma escolha adequada, a passagem está sem reajuste desde antes da pandemia, custa R$ 4,40. Tarifa zero sem a gente rever o modelo que hoje tem um oligopólio do transporte público na cidade de São Paulo, não funciona. Hoje a prefeitura, como você colocou, os subsídios aumentaram, ou seja, os repasses para as empresas que prestam um péssimo serviço de transporte público na cidade de São Paulo, aumentaram, principalmente também agora, com essa tarifa zero aos domingos, e a qualidade do serviço não melhorou. Ou seja, a gente precisa, primeiro, criar um ambiente de ampla concorrência, quebrando o oligopólio que você tem nos transportes há décadas. Não vem só dessa gestão, vem de várias gestões de esquerda, de direita, de centro, que mantém essa relação, na minha avaliação, excusa com empresas de transporte na cidade de São Paulo, dominando o nosso mercado e fazendo com que a qualidade do transporte seja péssima. E que contratos, cláusulas simples de contrato, como Wi-Fi, carregador, uma entrada USB para você carregar o seu celular, o ar-condicionado, coisas básicas, fundamentais, que já acontecem em outras capitais mais pobres e mais desiguais do que a cidade de São Paulo, você não tem essa implementação do contrato na cidade, nenhuma contestação e nenhuma reclamação por parte da prefeitura, que é justamente parte do contrato que poderia exigir o cumprimento desse contrato ou quebrar o contrato e abrir uma nova competição, separando, como a gente faz para quebrar o oligopólio. Não adianta você fazer uma licitação e, por exemplo, como o prefeito diz, vamos abrir para concorrência fora do país. Não vai ter concorrência fora do país se você mantiver junto, como se fosse uma espécie de venda casada, a licitação do capital com a licitação do serviço. Ou seja, quem compra e quem mantém a garagem, os ônibus, não pode ser aquele mesmo que opera, que é responsável pelo serviço, responsável pelo gobrador, responsável pelo motorista, responsável pelas rotas. Precisam ser duas empresas diferentes. Uma empresa precisa ser responsável por adquirir os galpões, adquirir os ônibus e fazer a sua manutenção e outra empresa diferente prestar o serviço porque aí você exige um capital muito menor do que aquele necessário para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, abrindo para uma ampla concorrência nacional e internacional. Então acredito que essa seja uma política fracassada que repasse ainda mais o dinheiro do pagador de impostos para um serviço que é mal prestado, que é mal avaliado pela população e que as próprias rotas dos ônibus não são revistas há décadas estruturalmente e faz com que muitas vezes você pegue um trajeto absolutamente irracional para chegar no seu trabalho. Deputado, o Fábio Piperno também vai participar da entrevista. Deputado, Bom dia, inicialmente eu só queria fazer aqui uma correção, eu não disse no comentário anterior que a sua candidatura seria só para participar. O que eu disse é o seguinte, que vem defendendo há muito tempo a União Brasil e outros partidos deveriam lançar candidatos sim até para ganhar musculatura, eleger vereadores porque isso nas próximas eleições para o parlamento nacional, também para os parlamentos estaduais, isso pode resultar inclusive em mais candidaturas competitivas. Agora, independentemente disso, deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, como é que o senhor pretende convencer o eleitor de centro-direita e de direita que o senhor é uma alternativa mais viável e tem propostas melhores que o prefeito Ricardo Nunes? de uma maneira muito simples com a avaliação que é senso comum entre esquerda, direita e centro de que a gestão do Ricardo Nunes é um absoluto desastre em todas as áreas. Eu desafio algum defensor de Ricardo Nunes que aliás eu não conheço nenhum que não tenha cargo comissionado que diga um setor da cidade que está indo bem ou uma região da cidade que está indo bem algum setor da cidade que a infraestrutura está indo bem que algum setor da cidade seja seguro ou alguma escola que vá bem alguma UBS que vá bem alguma UPA que vá bem é uma reclamação generalizada sobre absolutamente todos os serviços prestados pela prefeitura eu sinto vergonha até no debate sobre a cidade mais rica mais importante da América Latina eu ter que debater sobre contrato de lixo sobre zeladoria sobre varrição que é uma coisa básica fundamental que assim não é discutido em nenhuma cidade minimamente levada a sério porque é uma coisa tão corriqueira é uma competência tão comum do prefeito que é uma coisa que não acontece na cidade de São Paulo as reclamações do 156 tanto sobre o prefeito sobre podas de árvores por exemplo 15 mil chamados já que estão aí meses e meses e meses de árvores que precisam ser derrubadas de árvores que precisam ser podadas de árvores que estão inadequadas para a calçada que está inviabilizando inclusive a acessibilidade e que a prefeitura não atende e aí cai a árvore e o prefeito joga responsabilidade na Enel mas quem deveria ter feito controle preventivo planejamento arbóreo é a prefeitura da cidade de São Paulo ou mesmo as reclamações sobre o contrato de lixo também que aumentaram mais de 30% nos últimos anos também uma coisa básica fundamental recolhimento de lixo e que não é cumprido e que não é feito então de todo o meu trabalho já demonstrado na Câmara dos Deputados de todos os projetos que eu tenho apresentado do que tem de melhor nas maiores cidades do Brasil e do mundo eu trouxe para o meu plano de governo que aliás na minha avaliação é o plano mais avançado dentre todos os pré-candidatos que na hora de protocolar os seus planos no TSE acabam protocolando cartinhas para o Papai Noel eu quero mais saúde mais educação como você vai fazer isso vou jogar mais dinheiro mas você não tem um planejamento estratégico para mostrar onde é que essa política pública foi implementada qual que é a política pública e como é que ela vai se dar no final e um outro ponto fundamental é o seguinte Ricardo Nunes ele próprio admite que não é de direita ele é um sujeito do centro aliás é um sujeito do centrão e que não tem nenhuma grande convicção ideológica não faz o menor sentido um eleitor de direita um apoiador de direita seguir com o Ricardo Nunes quando ele próprio admite que não é de direita que não representa os valores das direitas que é apenas utilizar os votos da direita para se reeleger para uma gestão que é desastrosa então eu não preciso ter um grande esforço para convencer de que a minha proposta primeiro é mais a direita do que a Ricardo Nunes porque até ontem Marta Supressi era secretária dele hoje ainda Soninha Francina é secretária dele e outras figuras históricas de esquerda mantém cargos na sua secretaria ele um exemplo bobo básico fundamental basilar de que na gestão de Ricardo Nunes hoje na secretaria de educação você tem a orientação assinada pelo próprio prefeito de se ensinar ideologia de gênero nas escolas de se fazer a desconstrução segundo o próprio documento da família tradicional ou seja da figura do pai da figura da mãe de você inclusive trocar as expressões pai e mãe e evitar o uso dessas expressões para não ser ofensivo para nenhuma das crianças o que para mim é uma discussão bizarra para se ter num ambiente que a gente tem mais de 56% de analfabetismo infantil você dá algum enfoque para essa situação para mim me parece uma completa falta de prioridades então a própria gestão do Ricardo Nunes já é a propaganda necessária e suficiente para demonstrar que o meu plano de governo é superior às propostas que o prefeito defende Dantas Cláudio Cláudio Dantas Deputado o seu discurso está um discurso muito à direita um discurso para o eleitor de direita e a gente sabe que o apoio do Bolsonaro a qualquer que seja o candidato a gente ainda aguarda publicamente o apoio dele ao Nunes apesar do Nunes já ter mencionado o próprio Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente não oficializou esse apoio que tipo de de que maneira o senhor acredita que seja possível atrair esse eleitor bolsonarista visto que de fato o Bolsonaro ainda tem uma liderança importante junto a esse eleitoral em São Paulo eu acho que o primeiro ponto é o seguinte em 2020 a gente já teve o Bolsonaro apoiando uma pré-candidatura uma candidatura que se dizia de direita que era do deputado Celso Russomano não colou não colou por uma razão muito simples Celso Russomano nunca teve aquelas pautas nunca teve aquela bandeira nunca foi um sujeito que se autodenominou como de direita sempre foi uma pessoa que se limitou ali a área do consumidor na Câmara dos Deputados e manteve essa mesma linha no seu programa de televisão mas nunca teve atuação em outras áreas com pautas de direita na segurança pública na educação na saúde na gestão de maneira geral e a mesma coisa se Bolsonaro decidir apoiar o profeta Ricardo Nunes na minha avaliação não vai colar para o próprio eleitor bolsonarista que sabe que se Bolsonaro apoiar Ricardo Nunes vai ser a contra gosto não vai ser por uma decisão dele próprio vai ser por uma decisão do Valdemar da Costa Neto aliás eu até lamento que o PL sendo um dos maiores partidos do Brasil não tem uma candidatura própria seria uma concorrência em relação a mim mas eu defendo que você tenha candidaturas legítimas que defendam campos políticos que tenham convicção que de fato defendam aquilo que falam coisa que é muito difícil de encontrar que está cada vez mais difícil cada vez mais raro de encontrar na política então na minha avaliação o deputado Ricardo Salles poderia muito bem ser o candidato pelo PL e aí ele poderia representar o bolsonarismo muito mais do que o prefeito Ricardo Nunes então isso para mim na minha avaliação enriqueceria o debate agregaria nas eleições mas infelizmente não é isso que se desenha eu não preciso ficar fingindo ou inventando discurso de direita para ter eleitores de direita porque a minha trajetória é uma trajetória de direita eu me fiz na oposição ao PT eu organizei manifestações participei das maiores manifestações da história do país para derrubar um dos governos mais corruptos o governo de Dilma Rousseff que foi impeachment que foi derrotada depois nas urnas também ilegalmente o então ministro Lewandowski que manteve seus direitos políticos vocês devem se lembrar bem e ainda assim ela disputando o Senado começando em primeiro lugar em Minas Gerais foi derrotada toda a minha trajetória pelo impeachment de ir a pé de São Paulo até Brasília para protocolar a denúncia contra a presidente de acampar um mês em frente ao Congresso Nacional para que a denúncia fosse acolhida de pressionar deputado de deputado nas suas bases eleitorais e viajar ao Brasil para pressionar os deputados nas suas bases eleitorais para que a denúncia contra o PT avançasse depois toda a minha atuação no primeiro e no segundo mandato de oposição ferrenha e não só oposição não só posicionamento e representação que é uma coisa fundamental para quem exerce um mandato parlamentar falar aquilo que seu eleitor gostaria de falar na tribuna da Câmara dos Deputados falar para um ministro petista o que seu eleitor gostaria de dizer na cara daquele ministro petista mas para além desse trabalho um trabalho de resultado foi considerado deputado mais produtivo da Câmara dos Deputados pela consultoria legisla e consultoria independente então a aprovação de projetos mais de 50 relatórios aprovados mais de 4 projetos de lei 170 bilhões de reais só no primeiro mandato economizado de dinheiro público seja em relatórios aprovados seja em ações judiciais só no ano passado primeiro ano de mandato eu economizei 1 bilhão de reais com uma ação que eu ingressei no Tribunal de Contas da União contra privilégios do Poder Judiciário criados para si próprios os famosos auxílios retroativos o sujeito vai lá outro dia veio a notícia a juíza que a desembargadora que tentou usar o cargo para soltar o filho preso por tráfico de drogas ganhou 500 mil reais numa bolada de super salário em indenização retroativa então toda a minha atuação parlamentar e mesmo antes de ser deputado é uma atuação à direita não preciso ficar inventando propostas não preciso ficar inventando discurso para justificar uma trajetória propostas de políticas públicas que eu defendi desde o início da minha trajetória política alguma proposta diferente de todas as que já acompanhamos nos últimos anos para a Cracolândia deputado olha para mim um grande diferencial em relação a Cracolândia é primeiro a vacina contra o crack que eu já encaminhei 5 milhões de reais de emendas parlamentares reservadas para o orçamento desse ano e fui pessoalmente à Universidade Federal de Minas Gerais para conhecer e entender a vacina contra o crack e contra a cocaína que vai ser um importante auxiliar para a gente de fato fazer com que as pessoas se libertem definitivamente desse vício dessa dependência não vai ser fácil não é uma bala de prata mas é um instrumento muito útil e inovador e único e que pela primeira vez a gente tem oportunidade de trazer para o debate que eu lamento muito que a Prefeitura de São Paulo que tem muito mais recursos do que eu como deputado federal ela poderia bancar a vacina inteira sozinha a Prefeitura de São Paulo se quisesse enviar esses recursos porque é de interesse não só da cidade do estado do país inteiro a gente é o país que mais importa a crack que mais consome crack no mundo inteiro tem mais de 260 cracolândias no estado de São Paulo então é um problema nacional então nós temos eu tenho isso como proposta já me empenho nessa solução como deputado federal e planejo trazer para a cidade de São Paulo agora um ponto que sempre foi muito dito mas nunca foi de fato implementado com competência é a internação compulsória o usuário de crack ele não tem primeiro o direito de se matar fumando crack então as ONGs que falam em direitos humanos sobre respeitar o sujeito que está lá usando crack não tem nenhuma intervenção de saúde nenhuma intervenção de assistência nenhuma intervenção da segurança pública desconhecendo completamente o conceito de direitos humanos porque primeiro não existe o direito humano como eu coloquei de se matar fumando crack segundo também não existe o direito humano de você destruir depredar e acabar com o nosso centro histórico e acabar com o comércio e acabar com residência outro dia estive ali três meses atrás no ano passado ainda conversando com uma senhora que tem residência e comércio três pontos de comércio na região da Cracolândia há mais de duas décadas que a dona Marlise e aí um caso que me chocou muito que eu sempre faço questão de falar porque é um absurdo que chama muita atenção é que usuários de crack acamparam durante dois meses em frente ao prédio dessa senhora ela tem uma filha que possui autismo e essa filha ficou dois meses sendo obrigada a ir lá a fumaça de crack quando ela foi reclamar reclamar na prefeitura que é responsável por ingressar com ações para preservar o espaço público a prefeitura falou busque o ministério público isso é um completo absurdo né você jogar essa competência para lá é como se a gente não tivesse prefeito como se a gente não tivesse administração sujeito não põe a cara na rua sujeito não toma as rédeas do problema para solucionar então falta vontade política falta capacidade técnica falta você dar respaldo para os médicos darem o laudo e terem segurança de que depois não vão sofrer um assédio jurídico por parte de qualquer tipo de associação ou de setores do ministério público para fazer com que aquele sujeito possa ser internado compulsoriamente tem que ter um investimento em vacina tem que ter um investimento em equipes multidisciplinares de saúde para livrar aquele sujeito da droga e depois equipes de assistência social e de habitação com o conceito de housing first de tirar o sujeito da rua e de evitar o máximo possível que ele volte para aquela vida na rua para que ao longo do tempo ele tenha inclusive reaprenda regras de convívio social básicas a altura com que você fala com a outra pessoa a distância com que você fala com a outra pessoa o autocuidado a higiene pessoal coisas que se perdem quando você vive muito tempo no ambiente da rua e que você precisa ter essas políticas integradas tanto de segurança pública porque o crack não cai do céu você precisa quebrar o crime organizado que traz essa droga para a cidade de alguma maneira tanto de assistência social porque são pessoas em situação de vulnerabilidade o nosso cadastro único ele não é atualizado desde 2015 tem 700 mil pessoas miseráveis na cidade de São Paulo na extrema pobreza não estou falando de pobreza estou falando de extrema pobreza porque o cadastro não é atualizado porque a prefeitura não faz uma força de tarefa simples, básica que nem precisaria de dinheiro da prefeitura com recursos do governo federal e do governo estadual que já tem programas sociais você tiraria essas pessoas da miséria mas eu ainda adicionaria um programa da prefeitura com janela de saída chamado família paulistana para cada família receber 200 reais com a condição de que o filho não só esteja matriculado na escola mas seja sido tenha boas notas tenha um acompanhamento daquela família com agente comunitário de saúde aquela família muitas vezes não tem coisas básicas como documento se faça regularização fundiária se ela mora em uma moradia precária vamos trazer o programa Morar Melhor de Salvador para fazer uma reforma onde a pessoa quiser e direcionar a prefeitura vai fazer a reforma na cidade na casa daquela pessoa se não tiver uma moradia digna nós vamos fazer uma parceria público-privada para conseguir uma moradia com televisão com geladeira com sofá com cama mais um programa que foi feito deu certo e dá certo na cidade de Salvador que é mais pobre mais desigual que São Paulo e pode ser implementado aqui com muito sucesso então com toda essa atuação de saúde segurança pública assistência social a gente consegue vou acabar com a Crocolândia vou conseguir acabar em quatro anos não quem tiver prometendo isso está mentindo porque é impossível solucionar esse problema em quatro anos agora diminuir drasticamente o problema e isso é possível sim falta vontade política e competência para tanto Fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no judiciário no executivo no legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar no link